Faz quanto tempo que eu não joguei aqui? Calma aí, eu preciso confirmar isso aqui Ué, o Fortnite não tá mais nem no meu PC, mano Acho que já foi embora Mas a engraçada é que eu baixei o Fortnite, atualizei e não joguei Ah, entendi Caramba, atualizei aqui, ó Inicializar Meu Deus do céu, véi Que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Amor! Eu tô jogando Fortnite Meu Deus do céu Mano, eu não sei, velho Eu não tô acompanhando nada do jogo Eu só simplesmente tô, o Sprint fica todo dia Ah, o jogo tá da hora O jogo tá legal Aí, ó, já não quer abrir nem no meu PC Enfim, gente, ó Abriu! Cadê o buraco negro, Sprint? Que tava? Que eu fiquei sabendo que tinha um buraco negro Não, não tem que dar spoiler não, você tem que ver aí, Joãozinho Olha tudo, Joãozinho, olha tudo Não, eu sei que tem uma animação Será que vai aparecer pra mim essa animação? Eu não vi, eu sei que tem Não sei, não sei Tem que ligar lá pra Epic Pera aí, deixa eu ligar aqui Só vou cortar até minha unha, ó Ó, ó Cortei Baixando o perfil Verificando conexão com o centro de dados Criando o grupo Carregando Ixi Maria Eita! Codificação de segurança M7 autenticada Redirecionando Nossa Senhora Mó teu negócio ali, Sprint Mó o quê? Mota teu negócio ali, tua ruela Entendeu Entendeu Olha aí o buraquinho do Sprint, rapaziada Ha 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 Mó da hora isso daí, mano Aqui pra mim tá travado Você vai ter uma surpresa depois Porque eu vou ganhar presente? Não, não sei Tem que cuidar Olha lá, olha lá Começou Tá, explodiu Tá rebobinando é tudo Olha as skins dos galaxy ali Só fala quando você estiver no busão Oxe Olha lá, mó skin de gosma, mano Uou Parece o maior parque do dinossauro o bagulho, tio Mó da hora, mano Olha os malucos pescando Pescando Ô, louco, Sprint Dá pra pescar a arma Ele pegou uma lata Dá pra pescar a arma pelo que eu tô vendo? Sim Tem uns peixes também Mó da hora Que dá cura Nossa, tá bonito o jogo, hein? Tá esse gráfico que tá aqui? Pô, é... Eu posso falar que... Que tá, né? Porque eu motivizo no full Deixa tudo no mínimo, então tá Cusina do ônibus de batalha Ó a música Você vai ter uma surpresa agora, né, João Ó Yeah Ué, eu que vou jogar? Sim, você tá em nenhuma partida E essa música? Essa música, ela para quando você for usar Ah, só pra te avisar, só as blinds Tá toda modificada, se você quiser arrumar Não, tá padrão, sabe o que eu tô fazendo Os tênis arrumaram, porque quando lançou a Season Todas as blinds, todo mundo tinha bugado Tinha que ter que arrumar Pô, gostei da música Ela tem uma dancinha dela, João Pelo menos as construções... Nossa, mano O jogo tá muito diferente, velho Que real, tá muito, muito da hora, joga Que sacia Ó, que que é isso aqui? M4 A gente vai estranhar a Scar Scar Nossa, velho O jogo tá muito diferente, mano Ó, tem cara aqui, ó Famas Você viu que você não liberou o mapa inteiro ainda? Tá um maluco ali? Ihuuu Já foi o sprint O que que você tá rindo aqui, Angelo? Nada, nada não, João Eu mato uns caras aí, você fica felizão Nossa, será que eu ainda te edito, tá? Ó Jogar Fortnite é igual andar de bicicleta, fi Aham Poxa, assim, eu estaria empinando no Fortnite Tá, eu matei o cara e não tá dando mais shield quando você mata ou só na arena? Só na arena? Nossa, o tempo O clubão tá... Tá mal diferente Ixi, travou Cortou Como assim eu não liberei todo o mapa? Ah, tá, entendi Nossa Sério isso? Sim Nem eu liberei tudo isso ainda E como faz pra liberar? Tem... Porque você tem que andar nos lugares Tanto assim, se eu passar por uma vez, daí vai mostrar pra sempre Toda vez vai mostrar Sim Não, tipo assim... Nossa, que doze é essa? Ele vai ficar claro Ah, agora a doze vem no baú também, tá? Como assim? Só no baú? Não, vem no chão, é coisa normal, mas a doze também vem no baú agora Nossa, a animação tá mó diferente Nossa, tá boa, tá muito da hora o joguinho Sim Nossa, eu tô fazendo um monte de missão, pra que que serve isso aqui tio? Ah, é porque agora você ganha muito mais XP do que antes Porque pra você o pau passe... Agora não são pela casa estrelinha, são sim pelo XP Tá muito mais fácil Muito bom, a voz de que entrava no quê? Tá muito mais fácil do quê? Deu pá De level no passe de batalha? Se eu quer... Vamos ver se quebrar o baú se tem dropa, dropa Uau Ah, não tem mais cara aqui, eu nem sei onde eu tô, tô na fazenda frenética Oh, tem tomate aqui Nossa, a skin dos negócios mudou tudo, o mapa tá mó diferente, o mapa já não é mais o mesmo Tem depósito empurrado? Depósito empurrado? Não Não, não Tem mó Mustang aqui Que tipo de veículo tem aqui agora? Só a lancha Único jeito de se locomover rápido É a lancha Tá louco tio, tá dando pra nadar Vem uma lancha na verdade, é um barco É, ele vem com lanches aí, né? Mas... Vem uma vara de pesca, eu consigo pescar? Consegue Nem lascando Consegue pescar muito, 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 meu amigo Muitos peixes, muita arma Vem um peixinho É, quando você tá sem vida, ele regenera sua vida Uma parte da sua vida Vem um material Nossa, mano Lira, lira, lira Acho que eu vi um cara ali, hein? Não vem arma? É, chance, né, Joãozinho? Eu acho que tem que ser aquele... Onde tem um cardume de peixe, tá ligado? Ah, entendi Ah, tá Por isso que tem esse negócio aqui Achei até que era alguém Não, Joãozinho Veio um... Vai a cura E aí recupera cinquenta por cento da sua vida Se você tá com cinquenta de vida Se você comer, você fica com cinquenta Entendi, vou levar Tá, não acho ninguém É, quer essa primeira partida, João? Tipo assim, você cai com muito bote Ah, tá me zoando Não Nossa, tem mó matão aqui, velho É, tá na Amazônia E dá pra se esconder desses matos? Nossa, o que é que tem como, João? Eu já tomei susto encontrando um cara dentro desses matos Tem umas latas de lixo também, Joãozinho Meu Deus do céu, velho O jogo tá ficando meio louco Olha aqui, olha uma construção Beauty Battle Se era bote, eu não sei Mas que morreu, o papai morreu Qual que é a melhor doze do jogo hoje em dia? Qual que é a melhor doze do jogo hoje em dia? A doze roxa Ó, entre pump e tática, a tática tá melhor Entre a tática automática lá, a parte dela lendária e roxa Tem também aquela pump, lembra? Na cisão Ah, aquela que tinha virado a pump É, ela tem a pump agora também Tem aquelas duas, só que elas são meio difíceis de achar Ou você pode aprimorar elas numa máquina de aprimoramento de arma Mas é uma coisa muito cara, custa material Você aprimora a arma? Sim, vamos dizer, você tem uma pump azul, você quer transformar naquela pump roxa Você gasta, acho que é 150 de material de cada dos seus materiais e você aprimora ela Mano, eu ainda não desbloqueei nenhuma parte do jogo Tem que andar muito Tem parte que eu nem desbloqueei ainda, João Por que você não foi? Não, porque eu não fui mesmo Porque eu caio meio E sempre no mesmo lugar, né? Você é preguiçoso, hein, Splint Ah, não é preguiçoso, João É preguiça de andar, é Não é preguiçoso, dá preguiça de andar, né, João? Vou desbloquear aqui, ladrão Nossa, tem como mó nadar, mano, mó chongo, tá ligado? Acho que o único jeito de slow como eu ver mais rápido tirando barco barra lancha É nadando, mas tem umas correntinhas que já atrapalha Vou perder no lugar que você está Nossa, eu já tô level quase 4 aqui Nossa É, do que a pump, sim A pump tá muito ruim dando dano Pra quem não joga faz anos preto, é que tá bom Ah, agora o Splint me deixou triste, mano Falou que eu tô jogando contra... Contra Splintinhos aqui Ah, foda Ah, tá, entendi Tipo assim, não é você chegou na parte preta e já desbloquei Você tem que parecer que lá pro meião, né? É, você tem que chegar numa parte específica E como eu sei a parte pra desbloquear? Não, não é meio que específica, é meio como se fosse uma área, tá ligado? Tipo assim, é como se fosse o ponto certo, entendeu? Eu liberei chaminé músculo, não sei o que aqui Pra mim é a fábrica dos Gloob Não, isso daí é... Eu não distraio... Eu tenho um monte de chaminé roxa Aí eu não distraio a energia do cubo Se você for naquela chaminé gigante, você vai voar pra cima Sim, daí essa fábrica é isso Tem um lugar, tem a fábrica de slurp Mas é meio longe de onde você tá, né? É meio longe, sim Splint, eu não sei nem onde eu tô Prefiro o antigo Prefiro o antigo Cadê, como é que é o nome do lugar? Depósito empoeirado Né, o mapa tem mais rotação, eu achei O mapa, não o jogo O mapa tem mais rotação Um caminhão de slurp aqui Ah, pega o menino Se eu colocar uma... Um telhado Tentar colocar o telhado dentro Ele quebra o slurp da vida, viu? Mais rápido que você quebrar Ah, o caminhão dá slurp mesmo? Sim, mas tem que estar perto dele Tem uns barris também que dá slurp Que da hora! Porque eles removeram o slurp Não tem mais slurp Por quê? Tadinho Tadinho Ainda se marca o airdrop? Não, não marca mais o airdrop Eu não sei, nunca tentei marcar o airdrop Tô marcando não Ixi Ou não marca, eu não sei Nunca tentei marcar o airdrop Tá, tem uns carrão aqui, eu não posso usar nenhum Não, podia ter como né? Seria da hora Que que foi? Viu eu jogando Fortnite? Por quê? Ó, 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 ó Ó como eu ainda tô bom Ó, ó Ó Viu? Não, aqui é profissional, ó Profissionalismo, ó Ô louco, já tô melhor que o ninja Ó O que que você acha o speed da Laura aprender a jogar Fortnite? Vai ser engraçado Ele falou que vai ser engraçado Ih, tô ouvindo pipoco Tô falando que eu sou bom, você não acredita? Eu pensei que ia falar assim, você matou só quatro? Ela não sabe o que é bot Gente Matei o bichão na fepe Ah, Sprint, eu sou muito bom tio Cê tá doido, meu parceiro Ah, já foi mais um Olha, tem uma Tem uma Tem uma Nossa, essa alga é muito boa, João Meu Deus, meu Deus Que da hora tio Peguei uma sniper aqui também Muito, muito boa É, você gostava da bite, né? Aham Não tem mais não Ah não, eu sempre gostei da silenciada, na verdade Nossa, silenciada é mal ruim Não tem mais? Não Só tem essa Essa daí que é de ferrolho E uma outra lá Que eu nem Nem sei o nome Que eu nem levo snipe Não, o pessoal usa Eu que não utilizo É que cê não tem o dom, né? Não tenho o dom, João Não tem mais Não tem mais Não tem mais Um E a dose dourada, tá boa? Não, o que eu falo? A pump? É uma que... Que atira igual a tática. Igual a pump. Nossa, meu Deus do céu. Muito boa essa daí, João. Nem como. Na minha opinião, acho que é melhor 12. Ah, algo é rajado. Sim. Ah, sprint, eu sou bom demais, mano. 12 kills. Aham. Não, tô falando sério. Pode vir aqui ver. 13. Ela é mentira. Eu jogo muito. Ela nem sabe. Não tá ruim. Eu jogo demais. Quer ver? Eu vou matar o último. Olha o tanto que eu matei aqui. Por quê? Olha lá, ó. Matei. Viu como eu sou bom? É que a primeira partida é com o bot. Ele ficou pistola esse vídeo. Não, tem a chance de você cair com o bot, mas tem a chance de cair com o player também. Nossa, ganhei 103 mil na partida de X-Space. É bom? É. Pra eu evoluir, sim. Uhuuu. Mano, eu quero ver como é que tá o jogo agora. E agora, sprint, eu ganhei o que de brinde por eu ser antigo no jogo? Também queria ganhar alguma coisa. Nada? Saiba não. Epic Games. Ganhei tritão nebuloso aqui, vários estilos. Você deve ter liberado de estilos de muita skin que você tem bastante. Ganhei uns estilos de fogo. Nossa, ganhei uns estilos muito loucos aqui. Do raptor. Do patrulheiro caveira. Do zumbi. Nossa, tem umas picareta muito louca aqui. Tio, tá tirhando. Ganhei um guarda-chuva de água. Ah, é pro segunda partida. Guarda-chuva de água. Sou bom demais, mano. Que eu ganhei... Ah, eu achei que eu tinha ganhado. Já tá querendo pegar meu dinheiro. Já é o Pico Gomes. Ó! Começou uma música. Sprint, eu não tô entendendo nada desse jogo. Começou a tocar música no lobby? É, os caras tão destruindo aqui. Pescando. Deixa eu ver o que mudou. Level up 127. Ó lá, o cara mostrou do lixo. Nossa, dá pra pular na água, mano. Que doideira. Tem pula-pula de lhama? Pula-pula de lhama? Não é que eu saiba não. Ou é uma dança isso? Ah, tá. Não, sim. Entendi o que você quis dizer. Não, é uma dança. É uma dança. Ó, eu tenho 400 V-Bucks. Dá pra comprar nada. Pacote Fogo Sombrio. Esse pacotão aí eu queria. É mó massa, mano. Nossa, carreira. Mas é caro demais. Que que tem na minha carreira? Carregado. Não tem nada. Não vai cagar, ô. Vai tá lá na descrição da sua carreira. Carregado pelo Splinter. Nossa, vou mudar de guarda-chuva. Vou colocar dessa Season. Minha dança é do Iconic. Continua aqui intacta. Essa dança é muito boa, Joãozinho. Loja de itens. Tem o ursinho aqui. Mano, esse negócio de picareta dupla não tá bom, né? Por quê? Ô, no passe tem um monte de picareta dupla. Mó boa. Ah, não acho bonito. Altas skins aqui. Tô vendo... Tô vendo que não mudou nada. Ah, não. Mudou sim. Nossa, a skin do level 100 é pancada, hein, mano. Ah, eu curti. Só que não é a skin que eu utilizo, não. Achei que ficou da... Mano, a skin do level 40 também tá massa. A do 80. Pô, esse passe de batalha parece que tá valendo a pena, hein? Esse... Não, esse passe tá... Quer ver? Qual que é a do 80? Ô, a do 80 eu gostei daquela... Do outro estilo dela. Que da hora. Tem esse pacote aqui que eu acho que talvez seja um grande promissor. Se eu for continuar jogando. Ai, ai. Mas enfim, gente. Mitamos. Matamos 14, né, mô? Jogamos o fino do berego fino. Mas é isso, gente. Quem gostou do vídeo já sabe. Deixa aquele likeão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos.